Eu quero o celular igual o seu. Eu sei. Eu quero. Bom, inala, une as pernas, braços ao lado do corpo. E une, inala, sobe a perna direita. Exala, desce. Inala, sobe a perna esquerda. Exala, desce. Inala, sobe as duas pernas unidas. Exala na base da bexiga. Inala, exala. Inala, exala. Dobre os joelhos ao peito. Com a alavanca, eleva o cubo ao centro, acima. Deixando os joelhos dobrados, calcanhar próximos ao útero. Ajeita agora a postura. Com a mão na base e nas costas. Inala, sobe as pernas. A respiração está com pressa. A respiração está contida. Mas a tireóide está levando uma gama de nutrientes agora, neste momento. Inala, exala. Inala, exala. Inala, ponta flat. Desce as pernas à frente do rosto em halasana. Conseguindo colocar os pés ao solo, entrelaça as mãos ao contrário do corpo, elevando os braços ao tapete. Empurra mais um bumbum acima. Leve o calcanhar agora ao solo, esticando os joelhos. Coloca novamente a mão na base da coluna. Dobra os joelhos na testa. E volta novamente para a postura de halasana, postura de sakvangasana. Agora, vire as mãos, dedão para dentro. Desce em meio setubandhasana, meia ponte. Devagar. Calcanhares ao solo. Estica as mãos agora embaixo de você. E deita sobre os braços. Estica as pernas à frente, ponta flat. Inala, sobe agora o peitoral, manda o cotovelo ao solo. E a cabeça vai lá para trás. Respira. Inala, infondõe. Exala. Inalou. Exalou. Inala. Exala. Escorrega a cabeça devagar. Tira as mãos embaixo. Entrelaça na nuca. Inala. Olha para a ponta dos pés. Gira a cabeça para o lado direito e olha para o chão. Gira a cabeça para o lado esquerdo. E agora deita em Shavasana. Relaxa. Respira. Parabéns. Você fez seis asanas em uma posição só. Você fez o Sarvangasana, Halasana, Amasyasana e depois Shavasana. Parabéns. Ou Namastivarya. Prontinho, Lu. Pode mandar isso para a Apple depois e falar, ó, patrocínio. Porque eu vou editar. Aí, manda para mim, manda para a Apple. Apple, eu sou blogueira, por favor. Preciso do Alevantro para poder fazer, usar as câmeras tanto tele como objetiva. Eu sou muito fã da Apple, por favor. Eu, com vocês, meu coraçãozinho, vai, onda, onda, araia, naia. Muito obrigada, gente. Beijo no coração. Beijo no coração.